Certidão de óbito é do senhor César Maraco Joara. É com aquela menina ali, não é comigo, não. Do lado daquela portinha ali? O senhor, por favor, se encaminha ali. Obrigada. É 67? Sou eu. Obrigado. O que eu posso ajudar o senhor? É, eu queria abrir um casamento no civil, por favor. Pois não. Eu vou precisar do senhor documento, documento da sua futura esposa. No caso é ele. Ele. Ele tá no carro. É, eu vou precisar do seu nome todo, então, por favor. Ricardo Ferreira Neto. Ricardo Ferreira Neto. Qual é o nome dele? Sony Playstation 4. Como é que é, meu irmão? Sony Playstation 4. É Sony com Y Playstation. Com Y-T-I-T-O-N. 4. Meu amigo, a não ser que o seu companheiro tenha um nome feio pra cacete. Isso aqui é o nome de videogame, né? Ah, mas é o videogame. Meu amigo, o senhor não pode casar com o videogame. Por que que eu não posso? Me diz, por quê? Hein? Se ele faz tudo o que eu quero, se ele é o cara que tá comigo em todos os momentos, se ele me faz feliz, por que que eu não posso casar com o meu videogame? Meu amigo, o senhor deve estar de brincadeira com a minha cara, mas eu vou lhe informar que a Constituição brasileira... Eu não quero saber, eu estou falando baixo do senhor. Eu estou falando baixo, que se dane. Tá bom? Eu quero é ser feliz. Tá, nós assistimos Netflix juntos, nós temos uma vida de aventura juntos, e ele é perfeito e eu vou me casar com ele. Não, amigo, eu não tenho... Amigão, quando eu bebo cerveja, ele não tá nem aí, ele não liga. Eu coloco a mão engordurada, cheia de batata frita nele, ele não liga também, amigo. Tudo que eu compro pra ele, ele usa comigo. Você tem noção disso? Você não quer me casar? Olha que absurdo, gente. Não quer me casar? Por favor, meu amigo, o senhor se mantenha. O senhor tá na reparação pública. São três anos, amigo. Três anos de relacionamento. Três anos de alegria, três anos de tristeza, três anos de fidelidade. Onde é que eu vou encontrar três anos de fidelidade nesse mundo caótico que a gente tá? Me fala, onde é que eu vou encontrar isso? Realmente, lugar nenhum. Isso aí eu tenho que... Amigão, olha só, aí, você me desculpa, mas é que eu tive uma relação com o meu Super Nintendo já há de anos, entendeu? Acabou que ele não se atualizou. Aliás, bons tempos esses, a gente acabou se separando. E agora não, agora eu quero fazer tudo certinho porque eu não quero que isso aconteça no futuro. Eu vou me casar com o meu Prestige. Meu amigo, eu vou tentar ajudar o senhor, tá? Por favor. Vou tentar ajudar o senhor, compreendendo. Não, por favor, um documento dele, alguma coisa. Eu tenho aqui a nota fiscal dele aqui. Nota fiscal. Tá um pouco amassado porque são três anos aí, mas... Tá aí. Tá. Cadê o Cleito? Pera aí, só um minutinho que o meu telefone tá tocando. Cleito! Alô? Oi, tudo bom? O que? Não, não, calma. Não, não faz... Não faz isso comigo, cara. Eu já tô aqui no... O que foi, meu senhor? O que aconteceu agora? Cancela o casamento. Por quê? Eu descobri meu caso com o Xbox. Próximo. Minha querida, por favor. É assalto? Primeiramente, comédia! Estamos aqui pra falar que o canalista vai se apresentar onde, Alô? No Beer King Lounge, lá em Nova Iguaçu. Vai ser no dia 25 de maio, a partir das 20 horas. Eu espero que vocês vá, hein? Então corra e garanta seu ingresso antecipado, porque, ó... Já tá lotando aqui, Alô? Show estendado, primeiramente comédia. Canalista. Tamo junto? Tamo junto, machada! É isso aí, a informação tá passando aqui embaixo. Não perde! Tamo junto e, ó... Vem, 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 vem!